Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa eu não vou aguentar Vem na mulher que eu amo nos braços de outros Jogando cores e deixando louco Beber é o remédio pra desabafar E cada noite que ela tome com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não moer de ciúmes quando a gente ama A gente deve chorar e reclamar Beber é o remédio pra curar a paixão Oh bebê, é a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito Pra ter ilusão Esse amor roubou a minha parra Tô apaixonado, tô desesperado Bebendo demais Oh bebê, é a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito A desilusão Esse amor roubou a minha parra Tô apaixonado, tô desesperado Bebendo demais E cada noite que ela tome com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente deve chorar e reclamar A gente deve chorar e reclamar Beber é o remédio pra curar a paixão Oh bebê, é a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito Pra ter ilusão Esse amor roubou a minha parra Tô apaixonado, tô desesperado Bebendo demais Oh bebê, é a solução Oh bebê, é a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito A desilusão Esse amor roubou a minha parra Tô apaixonado, tô desesperado Bebendo demais Vem sentindo, tô aguardando Mais uma noite sem você Eu não consigo dormir Nossa cama está vazia Ela chora noite e dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu me peço Se eu me peço perdão Para matar essa dor Está no meu peito Está no meu peito A me machucar Vem sentindo, tá no meu peito Mais uma noite sem você Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Eu seria feliz Eu seria feliz Mas como você vive distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentindo, tá no meu peito Se você sentisse o que eu sinto Agora você ia voltar Para matar essa dor Para matar essa dor Que está no meu peito A me machucar É uma noite sem você Barraria, terra do meu coração Foi pra você que eu fiz essa canção Barraria, eu não posso te esquecer Você bem sabe o tanto que eu amo você Lá é um lugar de tradição Lá faz banada em uma Tem umas festas de sanjão No canto bom, terra de muita alegria E ainda tem Santa Luzia Que é a palmeira do sanjão Lá tem um tal de rio amaro Onde o gado encosta pra beber Lá tem um tal de rio amaro Onde o gado encosta pra beber Na Barraria, terra de muita alegria Onde tem festa todo dia Venha cá pra você ver Na Barraria, terra de muita alegria Onde tem festa todo dia Venha cá pra você ver Eu vou voltar lá Perpeto no fim do mês Quem quiser ver o Vicentinho Tem que ir na fazenda Santander Eu vou voltar lá Mas não esqueça de rir A fazenda Santander É onde namoro seu guardinho Eu vou voltar lá Perpeto no fim do mês Quem quiser ver o Vicentinho Tem que ir na fazenda Santander Eu vou voltar lá Mas não esqueça de rir A fazenda Santander É onde namoro seu guardinho A fazenda Santander É onde namoro seu guardinho Tem que ir na fazenda Santander É onde namoro seu guardinho Tem que ir na fazenda Santander Barraria, terra do meu coração Foi pra você que eu fiz essa canção Barraria, eu não posso te esquecer Você bem sabe, anda, do que eu amo você Lá é um lugar de tradição Lá faz banada em uma Tem umas festas de São João No canto bom Terra de muita alegria Vida dessa talusia É a pagoeira do sertão Lá tem um tal de rio amaro Onde o gato me gosta pra beber Lá tem um tal de rio amaro Onde o gato me gosta pra beber Na barraria, terra de muita alegria Onde tem festa todo dia Venha cá pra você ver Na barraria, terra de muita alegria Onde tem festa todo dia Venha cá pra você ver Eu vou voltar lá Me perto do fim do meio Quem quiser ver o incentinho Tem que ir na fazenda Santander Eu vou voltar lá Mas não esqueça de rir A fazenda Santander Se é onde namoro Seja aqui Eu vou voltar lá Me perto do fim do meio Quem quiser ver o incentinho Tem que ir na fazenda Santander Eu vou voltar lá Eu vou voltar lá Mas não esqueça de rir A fazenda Santander Tem que ir na fazenda Santander Eu vou voltar lá 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 Sua beleza me inspira Eu vou voltar lá 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 Sua beleza me inspira Eu vou voltar lá Um amor de verdade Um amor esquisito Que nem tem explicação Acho que nem nasceu Ah, sim, ninguém viu O meu dia de tristeza E meu mundo brinco Amanhece e choro Quando te vejo Amanhece e choro Quando te vejo Amanhece e choro Quando te vejo Amanhece e choro Amanhece e choro Quando te vejo Amanhece e choro Quando te vejo Música Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passei a me laçada Lembrança desse nosso amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu tive Te dei a minha vida Nem isso te ver infeliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o reino é solidão Música Mas um dia que passa E nada de você Falta A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Música Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Música Pra que tentar fugir de mim Se pra mim só tem você E o reino é solidão Música Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Música Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o reino é solidão Música Música Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sarda Lembranças desse nosso amor Música Procuro na lembrança Música Qual foi o mal que indique de mim Música Te dei a minha vida Música Nem isso te fez feliz Música Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Música Música Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você Música E o reino é solidão Música Música Que nada de você Música 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 Correr de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção E diz pra que tentar Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Já faz quanto tempo Que tudo acabou Mas meu coração Com a solidão Não se ocultou Eu só penso nela E não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Vou me dar de cana Se der alguma coisa E pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado E não tem solução Esperado Vou ficar maluco Se ela não voltar Já faz quanto tempo Tudo acabou Tudo acabou Mas meu coração Com a solidão Não se ocultou Eu só penso nela E não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Vou me dar de cana E não tem solução Se der alguma coisa Pra eu beber Pois já não consigo me condenar Esse amor passou todos os limites Estou precisando desabafar E não tem solução Se der alguma coisa Pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar Não se preocupe se eu chorar Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei Sem saber Se era um sonho A ontem é pra trás Eu pensei em dizer Que eu nunca caí Nas suas Amadilhas do amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira A noite inteira Eu não mandarei Cinza Cinza de rosas A noite inteira Aquele amor Eu não mandarei Eu não mandarei Eu não mandarei Mulher Eu não mandarei Hoje eu acordei sem saber O que tava acontecendo no meu peito Veio a saudade, veio devagar e junto Veio o desespero, não tava sabendo O que tava acontecendo no meu coração Até hoje eu sofro, sofro sem razão Quando ligo o rádio e eu sou aquela canção Eu quero ficar com você no mar do deserto santo Cansei de ficar com você de vez em quando É que meu coração não aguenta mais sofrer assim Essa solidão tá fazendo chegar o meu fim Hoje eu acordei sem saber O que tava acontecendo no meu peito Veio a saudade, veio devagar e junto Veio o desespero Não tava sabendo o que tava acontecendo no meu coração Até hoje eu sofro, sofro sem razão Quando ligo o rádio e eu sou aquela canção Eu quero ficar com você no mar do deserto santo Cansei de ficar com você de vez em quando É que meu coração não aguenta mais sofrer assim É que meu coração não aguenta mais sofrer assim Essa solidão tá fazendo chegar o meu fim Não vai ficar com você de vez em quando É que meu coração não aguenta mais sofrer assim Mas eu gosto de cachaçada, gosto de uma vaquejada De jogar o boi no chão Eu gosto de uma morena, que cheira a flor da sucena Que eu deixei no meu sertão Mas eu gosto de cachaçada, gosto de uma vaquejada De jogar o boi no chão Eu gosto de uma morena, que cheira a flor da sucena Que eu deixei no meu sertão Mas a vida em vaqueira é uma vida engraçada A gente ama vaquejada, que deixa tudo pra depois Mas o meu coração ele fica com pena Ele ouve na boca daquela morena Eu quero ver, derrubar o boi Mas a vida em vaqueira é uma vida engraçada A gente ama vaquejada, que deixa tudo pra depois Mas o meu coração ele fica com pena Ele ouve na boca daquela morena Quero ver, derrubar o boi O amor da morena fica pra depois Boi, 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 boi Quero ver, derrubar o boi Boi, 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 boi O amor da morena fica pra depois Mas eu gosto de cachaçada Gosto de uma vaquejada De jogar o boi no chão Eu gosto de uma morena Que cheira pro jasso sangue Que eu deixei no meu sertão Mas eu gosto de cachaçada Gosto de uma vaquejada De jogar o boi no chão Eu gosto de uma morena Que cheira pro jasso sangue Que eu deixei no meu sertão A vida de vaqueira é uma vida engraçada A gente ama a vaquejada E deixa tudo pra depois Mas o meu coração ele fica com pena Ele ouve na boca daquela morena Quero ver, derrubar o boi Mas a vida de vaqueira é uma vida engraçada A gente ama a vaquejada E deixa tudo pra depois Mas o meu coração ele fica com pena Ele ouve na boca daquela morena Quero ver, derrubar o boi Boi, 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 boi Quero ver, derrubar o boi Boi, 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 boi O amor da morena fica pra depois Boi, 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 boi Quero ver, derrubar o boi Boi, 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 boi O amor da morena fica pra depois Boi, 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 boi Boi, 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 boi Beguizou, acabou Na do sertão Não Tenho nada mas Tenho um coração Um coração que curti Nessa vida sofre demais Volte pra mim, meu amor Senão não tenho paz A tua boca tem Rosto de pé Seus olhos andam lindos Na cor do céu E teu jeito de ser É que te faz ser tão linda assim Eu acho que o amor já chegou em mim Eu não sei se o mundo foi feito Só pra você eu me rio Mas agora eu sei Que não há homem Que de baixo o que nos fez Música Sei que sou um caboclo Não tenho nada A tua boca tem Rosto de pé Seus olhos andam lindos Pra cor do céu E teu jeito de ser É que te faz ser tão linda assim Eu acho que o amor já chegou em mim Eu não sei se o mundo foi feito Eu não sei se o mundo foi feito Eu não sei se o mundo foi feito Mas agora eu sei Eu não sei se o mundo foi feito Que não há homem que te mancha o que eu sei Música 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 Hoje desse dia brilha Eu vou sair de um da fora Música Música Ela pensou que se deu bem Ela pensou que se deu bem quebrou a cara Já me perdeu Eu confesso que de hoje em diante Não vai mais me trair Música Porque hoje mesmo na sua vida Eu vou sair Mas eu tô indo embora Minha senhora É uma pena mas vou te deixar Porque se eu fosse você Quem quis assim Então aguento Não pretendo voltar Eu tenho que ir Aqui não posso ficar Tenho alguém A me esperar Mas se você já se arrependeu Agora é tarde Só viver junto a ti Vou a procura de um novo amor Só pra mim E aquela vida de sofrimento Não quero mais E quando eu vai encontrar Tudo vai se transformar Uma nova vida Uma nova vida E um novo amor Vou recomeçar Uma nova vida E um novo amor Vou recomeçar Mas eu tô indo embora Minha senhora É uma pena mas vou te deixar Porque se eu fosse você Quem quis assim Então aguento Eu não pretendo voltar Eu tenho que ir Aqui não posso ficar Tenho alguém A me esperar Eu não seiissez lá Eu tenho que ir Luz da minha vida, mulher adorada, tornando meus beijos Volte pra meus braços, nem que seja chorando Em nome do amor, seja seu marido, amante e escravo Se você quiser, só que eu não posso mais continuar nesse mundo Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão De noite em meu leito, parte além de dentro, não me deixo dormir Por isso eu te peço, tenha piedade, tenha compaixão Vou ser um homem, mais triste na terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Sou um barco perdido, numa de tristeza, sem os beijos Daga bem seu corpo, para os meus abraços Volte pra meus braços, nem que seja chorando Pelo amor de Deus Luz da minha vida, mulher adorada, tornando meus beijos Volte pra meus braços, nem que seja chorando Em nome do amor, seja seu marido, amante e escravo Se você quiser Só que eu não posso mais continuar nesse mundo Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão De noite em meu leito, paixão e desprezo, não me deixo dormir Por isso eu te peço, tenha piedade, tenha compaixão Ou serei um homem, mais triste na terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Sou um barco perdido, numa de tristeza, sem os beijos Traga bem seu corpo, para os meus abraços Volte pra meus braços, nem que seja chorando Pelo amor de Deus